A paz do Senhor Jesus, amém? O Senhor Jesus colocou a palavra no meu coração e eu trago para os nossos corações que se encontra no livro de Marcos, capítulo de número 16 e versículo de número 9, que diz assim Havendo ele ressuscitado de manhã cedo, no primeiro dia da semana, apareceu primeiro a Maria Madalena, da qual expelira sete demônios, e partindo ela foi anunciá-lo àqueles que tinham sido companheiros de Jesus e se achavam tristes e choravam. Estes, ouvindo que ele vivia e que fora visto por ela, não acreditaram, amém? Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus por essa palavra. A palavra do Senhor vai nos dizer que Maria Madalena teve uma experiência sobrenatural, uma experiência que os discípulos não tiveram em primeira mão como ela, não. A Bíblia diz que Jesus se manifestou primeiramente para ela, mas ela, aleluia, naquele momento resolveu contar o que Jesus havia revelado, aleluia, como Jesus havia se revelado para ela, o que o anjo havia falado, aleluia, ela resolveu contar. E a Bíblia diz que quando ela conta, ninguém dá crédito. Deus me trouxe aqui para te dizer, aleluia, cuidado, cuidado com quem você fala, cuidado com quem você conta os sonhos, os projetos, porque existem pessoas, aleluia, que estão prontas, mas é realmente para matar os sonhos, matar os projetos, não estão prontas para acreditar nem para te ajudar, mas sim para tentar aniquilar, parar ou destruir aquilo que Deus tem para fazer na tua vida. Deus está dizendo para você, aleluia, nem todo mundo que te escuta deseja o teu bem, nem todo mundo que ouve aquilo que é bom para a tua vida se alegra junto contigo. Eu me lembro de José, quando José tinha 17 anos, a Bíblia diz que Deus deu dois sonhos para José. E José não se calou, mas José contou o primeiro sonho, os seus irmãos o odiaram. Qual era de José? Ouviu que os irmãos odiaram ele? Aleluia. Viu que os irmãos já estavam se levantando contra ele? Ele parava, mas a Bíblia diz que ele contou outro sonho. E quando José conta o outro sonho, os irmãos ali o odiaram ainda mais e procuraram matar ele. Tem pessoas que são como os irmãos de José. Aleluia. Eles querem matar os sonhos, matar os projetos e não dão credibilidade àquilo que Deus fala. Aqui a Bíblia diz que ela chegou para os discípulos e ela contou. Com certeza ela foi feliz, foi cheia de entusiasmo contar, porque eles choravam. Então ela se preocupou, ela disse, não é preciso ir lá para poder com certeza acalmar o coração deles, alegrar eles, mas a Bíblia diz, irmãos, que esses homens não deram crédito a ela, descredibilizaram a palavra. Cuidado para quem você conta os teus sonhos, tuas experiências com Deus, os teus projetos. Aleluia. Porque existem pessoas que não querem, aleluia, ver o teu bem como os irmãos de José não quiseram ver o bem deles. E tem outras que não dão crédito, descredibiliza como os discípulos fizeram com Maria Madalena. Deus está dizendo para você, guarda. Guarda as experiências que eu te dou no teu coração. Lembra de Maria? A Bíblia nos diz, aleluia, que Maria guardava tudo no seu coração. Quando os magos foram visitar Jesus, ela guardou no seu coração. Quando Jesus estava no meio dos doutores ali, ela guardava no seu coração. Tudo que era referente a Jesus, ela não saia contando para todo mundo, ela guardava no seu coração. E nos falta muitas vezes a sabedoria de guardar aquilo que Deus nos mostra, que Deus nos revela no nosso coração. De ter um nível de intimidade. Chama de intimidade, irmãos. Intimidade é entre você e a pessoa. A pessoa e você. Você não sai contando suas intimidades para todo mundo, né? Você não pega o microfone e sai falando as suas intimidades. É isso que nós temos que ter, aleluia. Níveis de intimidade com os céus. E Deus está chamando pessoas aqui a criarem elas de intimidade. Para de falar para as pessoas que não dão credibilidade. Para de falar para as pessoas que têm inveja. Aleluia, que não querem ver o teu bem. Tem muita gente que tenta, aleluia, mostrar para você que é uma coisa, mas Deus não deixa você enganado. Deus mostra para você que aquela pessoa não é verdadeira. E mesmo assim você conta. É como se fosse uma carência. É como se fosse uma necessidade de estar falando tudo. E Deus está dizendo hoje, se cala, se cala, silencia. Porque eu tenho coisa grande. E coisa firme que tu ainda não sabe para te revelar. Mas você tem falado muito, diz o Senhor. Você precisa se calar, aleluia. E somente criar esse nível, esse elo de intimidade de Deus para contigo. Porque ele tem coisa grande para te falar. Ele está dizendo para você, nem todo mundo vai te dar crédito naquilo que você falar. E nem todo mundo vai torcer para que os teus sonhos dêem certo. Então conte para alguém como o Senhor. Entre no teu quarto, fecha a porta, conte para ele. Porque ele te vê em secreto, ele vai te recompensar. Ele quer o teu bem. Existem muitas pessoas que não vão dar crédito às tuas palavras. E muitos vão querer até tirar você de cena. Para que as palavras não se cumpram. Deus está dizendo para você hoje, silencia. Tenho coisa grande para te entregar. Pega o exemplo de Maria. Maria guardava tudo no seu coração. Que Deus te abençoe.